Boa tarde, eu acho que nós estamos no caminho certo, acho que a cada jogo há uma revolução, hoje lógico que veio o resultado que nós não esperávamos, mas tentamos a todo tempo reverter o placar, lógico que você teve algumas mudanças do jogo passado para esse, mas nós estamos no caminho certo, acho que é dessa forma, acho que trabalhando com as peças que estão chegando, acho que vocês podem perceber, o Bernardo não está nas condições físicas ideais, jogou uma parte do jogo ali, então acho que esse jogador tem muito a acrescentar, condicionando fisicamente ele vai nos ajudar bastante, então acho que nós estamos no caminho certo, acho que é dessa forma mesmo, lógico que o resultado não era o esperado, mesmo que seja um jogo treino, não gostaríamos de perder, mas aconteceu, então acho que já houve uma evolução, acho que nós estamos no caminho certo. Neneka, como que você vê especificamente esse sistema defensivo do Botafogo, como você disse aí, perdeu alguns jogadores, chegando outros atletas, sem o Raul Prata, o Raul Prata havia feito os três jogos, o que o Botafogo perde com a saída desse atleta, Samuel Santos está chegando aí no tricolor, você hoje esteve na dupla de zaga ali, começando a partida o Gualberto e também o Matheus Mancini e o Fernandinho na esquerda. A questão é que você acaba não tendo um jogador da posição para iniciar o jogo hoje, então o professor Moacir acabou tendo que optar por improvisar um atleta ali que não é da posição, até ajudando ali de certa forma dentro das suas características, lógico que se há um da posição, acho que talvez a gente teria um sucesso maior dentro da partida, até porque é da posição, mas já está chegando o outro já para suprir essa necessidade aí, então acho que é nesse caminho, acho que o Moacir tentou montar a equipe hoje com o que ele tinha de melhor na mão, e lógico que está chegando os jogadores, ele vai estar testando, vai estar vendo qual é a formação melhor também para iniciar o Campeonato Paulista, então acho que é por aí, acho que nós temos que trabalhar, infelizmente veio uma derrota, mas que nós temos que acrescentar que nós estamos no caminho certo, cada jogo que passa tem uma evolução. Nenéca, da defesa para o ataque, a defesa se portou bem, apesar de ter tomado o gol, mas o ataque nas duas vezes que chegou melhor foram em duas bolas paradas, um cabeceio do Galberto e também na bola do Jean, queria que você falasse do ataque botafoguense, que está faltando esse ataque em trozar, e está fazendo os gols com mais facilidade. Como eu frisei antes, acho que tem jogadores chegando, acho que muitos estão se conhecendo, acho que é um dos sistemas onde mais reformulou do passado, então acho que com o tempo, com os treinamentos, com ter um pouquinho de ansiedade, acho que a gente está um pouquinho ansioso em definir a jogada, então isso acaba resultando num erro, num erro até grande, então acho que nós temos que trabalhar isso daí, lógico que com o tempo a gente vai ganhando em trozamento, os jogadores vão ganhando, adquirindo a confiança também, para que chega no Campeonato Paulista possa fluir da melhor maneira possível.